Muita paz e muita bênção a você e a sua família nesta quinta-feira de adorarmos Jesus na Eucaristia, de também aprofundarmos nossa fé na Palavra de Deus, nos aproximarmos ainda mais do Senhor. E é isso que estamos pedindo nesta semana, eu peço a você. Alguém me pediu oração e eu fiquei assim tão feliz de alguém estar pedindo isso, porque eu acho que é isso que a gente precisa mesmo. Rodrigo, reza por mim, estou precisando de fortalecimento espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Então eu peço a todos nós neste dia, Deus, dá-nos fortaleza espiritual, dá-nos força a fincar nossos pés na rocha da Tua Palavra. Senhor, fortalece nossa vida espiritual. Vamos exaltar juntos nesta quinta-feira, Alexo Divina, na esperança de que esta oração vai nos fortalecer, viu? Ainda mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezando por você, que hoje pediu ao Senhor que desse certo algo na sua vida, pedindo a Deus que Ele abra as comportas do céu para as coisas darem certo para você, para você vencer, pedindo a Deus o milagre, a cura, a graça, a libertação, o ânimo novo, para nós podermos, de fato, caminharmos mais avivadamente na fé. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. É a parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas caindo à mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos no seio de Abraão, e também morreu o rico. Aconteceu de morrer, desculpa, o mendigo e ser levado pelos anjos no seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então, Pai Abraão, compateste de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruamente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males, por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que passarem para cá. O rico disse, rogo-te então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça, virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu, eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou, não, Pai Abraão, mas se for a eles, alguns dos mortos se arrependerão. Abraão respondeu-lhe, se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitasse algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, algumas coisas muito importantes envolvem esta parábola. Primeiro, que é a questão da esmola, a questão da caridade, a questão da partilha de bens. E lembrando uma coisa, o que o Evangelho nos ensina, o que determina a partilha não é o que eu quero dar, não é o que eu posso dar, mas é sim o que o outro precisa. A necessidade do outro é que determina a partilha. Agora, se eu estou disposto a saciar a fome, a sede, ou a poder atender as necessidades do meu irmão, Jesus vai me ajudar, ele vai me abençoar, se essa for minha intenção. Então, a primeira coisa, o rico, Jesus está contando uma parábola, ele está contando isso para os fariseus, para a multidão, está dizendo que se a gente não viver isso, está errado. E quem está contando a parábola é Jesus, hein? Então, eu estou muito preocupado com pessoas que andam dizendo assim, ah, vocês ficam pregando sobre isso, sobre aquilo, falando disso, falando aquilo. Olha, a gente prega o que a igreja diz. Então, se eu estou falando aqui, olha, existe céu. Não existe céu, porque Jesus está falando que existe o céu, está aqui. Ele está falando que existe o inferno, ele está falando que existe o rico, o pobre, o mendigo. Ele está falando que existem pessoas que são, né? Infelizmente, por causa da vida que levou sem partilha, sem amor, sem a vontade de Deus, sem viver os mandamentos, foi parado no lugar dos tormentos. Você não tem a dúvida disso. Então, o lugar de tormentos aqui, olha, estou neste lugar de tormentos. É o inferno, o inferno existe. Então, é muito importante a gente entender que Jesus está contando essa parábola e trazendo esses elementos para a gente poder também direcionar a nossa fé. Ninguém aqui está inventando nada. Agora, é uma parábola para a gente compreender que essa questão da partilha é muito importante. Primeira coisa, é isso então. O rico tem a sua vida regalada, a sua vida boa, larga, então tem que partilhar com aqueles que não têm. Isso não tem sentido. Agora, o pobre que morreu mendigando o pão, que até os cães iam lamber as cagas dele, e os cães comiam os pães, e ele não. Ah, então ele recebeu o seu galardão no céu. Ele recebeu as recompensas e foi recolhido no seio do pai Abraão. Não teve nada na terra, será coroado na graça do céu. E o rico, que teve tanto e não partilhou, não foi caridoso, não deu esmola, não viveu a caridade, não viveu a partilha, não viveu aquela medida boa, transbordante, recalcada, aquela medida cheia. Não, sempre avarento. Avareza é pecado mortal. Então, olha que coisa. Esse rico foi levado aos tormentos do inferno. E de lá, ele começa a gritar. Então, vamos lá, a primeira coisa, que eu falei, importante. A questão da partilha, a doação, a questão da alegria de poder saciar a fome do outro, a sede e suprir as necessidades, e a alegria de poder ser bom, de viver a bondade de Deus na vida das pessoas. Isso é muito bom. Segunda coisa. Jesus está falando que essas ações serão julgadas. Normal. Nós, durante o tempo aqui da terra, o mendigo, o rico, seramos julgados de acordo com o que a gente fez nesse tempo aqui. Viu? A fé sem obras é morta. Não adianta ter um discurso afinado na língua, afiado na língua, e o coração está longe do Senhor. Não adianta. A gente precisa aproximar o que eu creio, o que eu faço, o que eu penso, o que eu exerço, e aquilo que é certo daquilo que eu faço. Eu preciso aproximar isso aí, as minhas ações. E aí, então, o rico está lá e pede para o Deus assim, olha, pede para o Lázaro molhar o dedo aqui com a água na minha língua, eu estou no tormento. O Senhor fala, não tem como. Não tem como. Vocês não se aproximaram na terra porque vocês se aproximaram depois que acabou a vida lá na terra? Não tem como passar. É um abismo. Quem está aí não passa para cá. Quem está aí para cá não passa aqui para cá. Então, quem está aí não passa para cá. Não vem. Não dá para mudar do céu para o inferno, do inferno para o céu. Então, enquanto estamos vivos, o salmista diz, enquanto estiver vivo, vou louvar o Senhor. Porque depois, na morte, na sepultura da morte, não tem mais sentido. Paulo diz isso. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos prestar conta do que tivermos feito em vida. Então, capricha. Hoje é dia. Nesta quinta-feira. Sorrir. Vamos lá. Vamos ver oração, esmola e caridade. Vamos ver oração, jejum e caridade e esmola. Vamos viver oração, jejum e esmola. Vamos viver isso. Vamos ver a quaresma. Vamos viver focado na paixão do Senhor. Sem ficar pensando quem vai sentar direita e esquerda. Sem ficar na mesquinhez. Negando ao outro. Achando que eu posso... Nesses dias alguém me disse assim, eu estou com um monte de tênis parado em casa. Aí eu vou dar para a pessoa lá. As pessoas não têm nem pé. O que determina a sua partilha não é o tanto que você tem. É o que o outro precisa. Preste atenção. Se ele precisa de pão, ele põe o que eu vou dar. E essa partilha não determina só na questão física, material ou alimentar. Olha, seu esposo, teu marido, teu pai, tua mãe, as pessoas da tua comunidade. Às vezes eles estão precisando de carinho. Estão precisando de ouvir. Estão precisando de olho no olho, de tempo perto deles. Estão precisando de um abraço. O que determina a partilha é a necessidade do outro. Eu sempre falo, às vezes o marido fala assim, ah, eu vou mostrar para a minha esposa que eu tenho razão. Às vezes o que ela está precisando é de silêncio, é de abraço, é de compreensão. Entendeu? Às vezes é isso que ela está precisando. Às vezes está precisando de uma boa conversa. Está precisando de uma boa orientação. Está precisando da autoridade do marido. Assim o filho, assim também a mulher. Às vezes ela está precisando. Às vezes o marido está precisando de oração. Às vezes a mulher quer dar sermão, 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 sermão. Você acha que é isso que ele está precisando? Às vezes ele está precisando de paciência, de muita oração, de batismo do Espírito Santo, de um abraço, de ser acolhido. Estou falando isso, marido e mulher, mas pode ser entre pai e filho, entre irmãos com irmão, entre irmãos fraternos da comunidade. Pensa nisso. O que determina a partilha é a necessidade do meu irmão. Então, quando o Lázaro está no céu, o rico pede para ele dar o consolo, porque ele está em tormento. Tormento existe, o inferno existe. Presta atenção. Não podemos ignorar isso. Está nas Escrituras. Está na doutrina da Igreja. Então ele fala assim, já que não dá para ele vir, então fala para ele ir lá na casa do meu pai e falar para os meus irmãos não virem parar aqui. Não, ele não pode ir lá. Tem abismo. Quem está aqui não passa lá. Está vendo que a teoria da reencarnação está completamente aqui negada por Jesus? Não tem como. Quem morreu não volta. Não volta. Ah, mas eu gosto disso. Minha mãe falou isso. Minha avó falava. Está errado. Não existe reencarnação e ponto final. Ah, mas e as doutrinas reencarnacionistas? Ah, então está tudo errado. Está fora da verdade, do evangelho. E nós não podemos compactuar com isso e ponto final. É Jesus que está falando. Na Igreja que está dizendo, não é uma coisa da invenção minha. Ah, mas é preconceito com aqueles que acreditam. Não, não tem nada de preconceito. Nós estamos falando da verdade. Então, o homem está determinado a morrer uma só vez. Logo depois de sua morte, vem o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quando o filho de Davi morreu, ele se vestiu de roupa de rei e se perfumou e foi comer. O cara falou assim, ué, mas seu filho estava doente. Você estava vestido de saco, de cinza e rezando. Agora ele morreu, você se perfuma e se veste. É porque agora ele não mais irá a mim. Sim, só eu poderia ir a ele no dia que morrer. Então, no livro de Jó, uma árvore verde pode reverdecer. Uma árvore, desculpa, uma árvore seca pode reverdecer. Mas alguém que morreu não volta jamais. Então, presta atenção. Jesus está falando, não vai ninguém lá avisar ele. Tem lá os Moisés, os pregadores, os profetas, os padres, os leigos. Até a palavra está sendo pregada no mundo inteiro. Ah, mas eles não vão ouvir. Se for um morto, olha, se eles não ouviram vivo, muito menos um morto. Então, eu fico imaginando que Jesus está falando de um tempo em que as pessoas estavam tão endurecidas. Eles não vão ouvir mais. Não estão ouvindo as leis, não estão ouvindo os profetas, não estão ouvindo a palavra. E a gente sabe que está acontecendo isso. E é lamentável. Porque o fim disso é triste. É o abismo, o lugar de tormento. Se a palavra é negada, se Cristo é negado, se as pessoas estão negando a Deus. Ah, mas será que Deus terá? É coragem de mandar um filho para o inferno? Não, não é questão de mandar, não. O inferno é a ausência de Deus. A pessoa, ela negou tanto a Deus. Ela não quer a Deus que ela é capaz de dizer eu quero passar o restante da minha existência, da eternidade, longe dele. É ruidade, é coração fechado, é incredulidade. Então, é muito importante a gente rezar e pedir a Deus, Senhor, dai-nos a graça de nos arrepender enquanto estamos em vida, estamos no caminho, estamos no caminho. Isso não é uma boa notícia? Você que está aqui agora, estamos no caminho. Vamos nos converter, vamos abrir o coração, vamos parar com a avareza, vamos parar com a preguiça espiritual, vamos voltar, vamos nos voltar para Deus. Esses dias alguém me disse assim que o marido não gosta de ir na igreja. Está nisso, está nessa ainda, irmão, não gosto. Não gosto, está nessa imaturidade, não gosto de ir na igreja. Não é para você gostar ou não gostar, não. É a fé que tem que prevalecer. Se você não gosta, começa aí que você vai gostar uma hora. Você precisa superar isso. O problema é que as pessoas têm feito só o que gostam. E isso tem levado a gente para o abismo. Não vai dar, não vai dar bom, como dizem os jovens, vai dar ruim isso aí. Então, vamos abrir o coração, Senhor, neste dia, nessa léxia divina. Nós queremos te pedir, Pai, enquanto estamos aqui, dai-nos o juízo de amor, de graça, conversão, vida nova, transformação e a graça de um novo nascimento. Transforma a nossa vida para que possamos um dia estar na glória onde estava Lázaro. Não no lugar de tormentos. Eu não quero estar no lugar de tormentos. Então, me livra disso, me dando a alegria da sua presença, Senhor. Deus, só vai para o inferno, para o lugar de tormentos. Quem quer? Quem não quer a presença de Deus? Mas eu quero a tua presença. Fala para Jesus isso. Fala, Senhor, eu quero a tua presença. Fica comigo, Senhor. Já é tarde, o dia declina. Fica aí conosco, Senhor. Eu preciso da tua presença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, como diretório para a nossa vida, como direção para a nossa vida, na nossa quaresma, minha gente, vamos abrir o coração e partilhar. A partilha. Vamos partilhar. Você é rico. Você tem tempo, você tem amor, você tem paciência, você tem coragem, você tem sabedoria, você tem dinheiro, você tem o pão, você tem tantas coisas. Vamos partilhar. Vamos abrir o coração. Olhar a necessidade da esposa, do marido, do próximo, daqueles que estão sofrendo e precisando, às vezes, de uma visita. Vamos abrir o coração, tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente, para te guiar. Atrás de ti para te preservar, cima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Conservar em Deus, para que nosso coração não se desvie do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá 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 O meu deserto florirá